Boa tarde, Tony. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Piauí. Olha, Tony, a operação foi deslagrada pela Comissão de Combate ao Crime Organizado, com a participação da Delegacia de Prevenção e Repressão a Intorpecentes e também do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil. Essa operação, já denominada de Cego, resultou na prisão de pelo menos 16 pessoas aqui na macro-região de Picos. A meta da polícia, Tony, era cumprir, na verdade, 22 mandados de prisão e também 28 de busca e apreensão. O detalhe interessante é que essa operação não se restringiu apenas ao município de Picos. Os policiais cumpriram também mandados de prisão e mandados de busca e apreensão nas cidades de Bocaina, Jaicós e Santo Antônio de Lisboa. A Polícia Rodoviária Federal, através do Núcleo de Operações Especiais, também deu suporte a essa operação da Polícia Civil. E conseguiu apreender, em uma residência aqui do bairro Altamira, um bairro a poucos quilômetros do município de Picos, medicamentos supostamente desviados de hospitais públicos. Parte desses medicamentos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, eram de uso hospitalar e não deveriam estar sendo comercializados, principalmente antibióticos. O responsável pela carga foi preso em Teresina. Jota, como é que a população picoense de região está recebendo esta operação, o resultado dela? Já dá para sentir, tem uma sensação de alívio da população aí dessa região, Jota? A população de Picos em macro região está recebendo essa operação realmente de forma positiva, porque essa operação é resultado de um encontro que houve do núcleo de enfrentamento ao crime organizado do Tribunal de Justiça do Piauí, por determinação na época do desembargador Edvaldo Pereira de Moura. O núcleo de enfrentamento ao crime organizado, na verdade, esteve aqui no município de Picos, preocupado com o número elevado de homicídios que estava acontecendo aqui na região. E, além disso, Tony, os policiais, apenas para complementar, conseguiram apreender dinheiro, celulares, armas, crack, cocaína e também balança de precisão. Houve também o sequestro de bens de supostos traficantes. Dois revólveres foram apreendidos, revólveres calibre .38 e uma espingarda .22, além de muita munição. Todos os acusados foram conduzidos aqui para a Delegacia Regional do bairro Canto da Vásia e serão posteriormente recambiados para Teresina, salvo engano, ainda no período da tarde. Ô, Jota, houve alguma surpresa, tanto da sua parte quanto da população, com relação a alguns nomes entre os envolvidos? Porque, normalmente, a população de cidades menores sabe quem são aqueles envolvidos com o crime, com o tráfico de drogas, com a pistolagem, mas Picos é uma cidade grande, a região também nem se fala. Então, houve alguma surpresa, alguém, por exemplo, que estivesse acima de qualquer suspeita para a opinião pública e, de repente, tenha sido pego nesta operação? Até o momento, Tony, fica difícil de responder porque a polícia ainda não divulgou o nome dessas pessoas. São cerca de 30 pessoas, mas a informação que nós temos é que um vereador do município de Bocaina, cujo nome ainda não foi revelado pela polícia civil, também estaria entre os presos. O motivo teria sido posse ilegal de armas, o motivo da prisão dele. E a informação é de que os policiais, no momento, cumpriam o mandado de busca e apreensão contra o gênero do parlamentar. Mas aí não encontraram o acusado e terminaram prendendo o sogro. A expectativa da imprensa, da sociedade, é que o delegado regional de Picos, a delegacia regional, possa disponibilizar, no menor espaço de tempo possível, o nome dessas pessoas. Obrigado, Jota. E nós aguardamos, portanto, que você nos envie o material o mais rápido possível para a exibição, tanto no Jornal do Piauí, quanto nos demais telejornais da emissora. Jota Pereira, nosso correspondente na macro-região de Picos. Boa tarde, Jota. Obrigado. Boa tarde, Tony. Obrigado. Obrigado.